O Brasil é amigo de verdade, a verdade é amigo do Brasil, solta DJ, vamos cantar assim, vamos lá, canta minha gente, olha que coisa linda, olha isso o som de DJ, canta meu povo, é o momento, é o momento de Paulo Dienes, que visita esse laranho, que desceu, é o momento, 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 amigas para sempre, oi, canta, alô DJ, alô DJ, alô DJ, que bonito, olha que maravilha, então agora, vamos chamar essa galera do 13, para sair do chão, com o 13 do 10, vai aí, vamos lá, manda aí DJ, levanta a galera, levanta a galera, vamos lá, sai do chão, ai galera, pulando, 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 Pessoal da ITTV, muito obrigado! Alô Jovemany, teu Site, Metano, Kô Lú bitcoin! Aldade! Aldade, Aldade, Tardade! Tio Mart, Tio Mart, Tio Mart, Tio Mart, дивuna, Tio Mart, filma! Paulo Guedes, Paulo Guedes, Paulo Guedes, Paulo Guedes, Paulo Guedes, Pimentel! Valeu gente Obrigado pela energia Obrigado Valeu cabrões Chega aqui para o lugar Tira a foto aí Segura É o Brasil Feliz de novo Vem com a noite Vem com o Lula É o Brasil Feliz de novo Vem com a noite Vem com o Lula Muito grande Que meu povo É o Brasil